Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Vou iniciar mais um vlog aqui nesse canal com Deus na direção sempre. Vou compartilhar com vocês. O longo do meu dia, as coisas que eu vou fazer aqui, ontem nós faxinamos toda a casa, faxinamos quintal, tá tudo limpinho, mas a gente não deixa aí de estar fazendo uma coisinha ou outra, né? Porque a vida está em movimento. E eu venho com muita alegria aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Tem algumas roupas aqui, ó, que já estão secas. Eu vou recolher, vou ir dobrando e conversando com vocês aqui na mesa aqui dessa varanda. Bom, gente, aqui está a roupa. Eu vou falar bem pertinho aqui. porque teve algumas pessoas que reclamou que o vídeo está ficando baixo, né? Eu acho que é porque eu falo às vezes longe e está ficando baixo o áudio. Vocês me desculpem aí, tá? Já providenciei o microfone, tá? Para estar gravando para vocês e o áudio ficar melhor, tá? Eu estou falando aqui pertinho, por isso. Dobrando as roupas. Ontem eu não gravei para vocês, né? Estou gravando só hoje, mas hoje é quarta, amor? Hoje é quarta-feira. Porque ontem, né, nós façamos a casa. Eu tive pouco tempo, né? Então, não ia dar para ficar parando para gravar e tal. Inclusive, eu terminei de lavar todas as roupas dessas daqui, ó, essas de trabalho do vaga à noite, pousou no varal e agora de manhã que eu estou recolhendo. Eu não gosto de deixar a roupa pousar no varal, sabe? Mas não tinha jeito, sempre ia ficar. Eu tirei a cortina da cozinha, lavei, sabe? Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês viram aí que eu vou recolhendo as roupas e vou pegando os prendedores, né? Eu coloco naquela cestinha rosa. Eu não costumo deixar prendedor no varal. Eu tenho prendedor ali, gente, que tem uns 10 anos. Dura bastante, porque eu não deixo tomar sol e nem chuva. Então, fica a dica aí para você, tá? Para você ficar bastante tempo aí sem precisar comprar prendedor novo. Porque eu uso aqueles de madeirinha, sabe? E eles é sensível, né? Então, se ficar tomando sol e chuva não vai vencer contra prendedor. Então, é uma dica. Se você não tem uma cestinha, usa potinha de sorvete, sabe? Você pode personalizar, colocar umas pedrinhas para ficar bonitinho, né? Eu fiz isso muito tempo. Depois eu comprei aquela cestinha lá no I-99, aquela rosa. Então, eu coloco lá. Agora eu vou colocar um... Depois que eu terminar de dobrar aqui, eu vou colocar um tapete branco de barbante que ficou para lavar, que não deu tempo. Porque eu acabei a noite ontem, gente. Bem a noite mesmo. E... Só que a gente fez tudo também, sabe? Fez aquela faxina mesmo. Faxina pesada. Agora a gente fica um bom tempo só mantendo, né? A casa. Limpamos o ventilador de teto, janela, sabe? Eu estava realmente precisando. O tapete, expandindo tudo, ó. Opa! Bem que o chão está lindo. Tiramos roupa de cama, lavamos tudo. Aí tinha ficado esse lençol do Sheldon, aí eu coloquei para lavar junto, mas ele não pega pelo, está vendo? Eu gosto de lavar tudo junto, mas como ficou esse aqui para trás, aí eu acabei colocando na mata. O lençol de elástico é uma vida para dobrar, né? A gente se vira do jeito que dá, né, gente? Coloco um dentro do outro assim, ó. Não sei se no vídeo ele está dando para ver, porque eu tive que colocar a câmera bem perto. Casual, né? Não vai ficar perfeito, né, a dobração, porque é elástico, não tem como ficar perfeito. Aí eu coloco assim, ó, e fica arrumadinho o guarda-roupa. As máscaras, né, bem lavadinhas. Agora, eu troquei os tapetes da cozinha, né? Ficava isso daqui, eu tirei lavei, agora está os alaranjados lá. Laranjado, não é alaranjado, né? Então, eu coloquei eles lá. Vou guardar eles. Da próxima vez que eu patinar, eu volto com eles. Guardo com o bracinho assim. Espanho de limpar a porta, limpar a janela. Ó, gente, espreendedor, tá vendo? Eu recolho tudinho, não deixo no varal. Vou lá guardar esses. Redes. Aí eu levo tudo assim, ó, vou separando, tá vendo? Prontinho, gente. Ó, agora eu vou colocar o tapete de barbante branco que eu falei pra vocês. Que ficou ali, ó, não deu tempo de lavar ontem, tá? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de eu colocar o tapete de barbante. Conta aqui pra mim nos comentários se o áudio desse vídeo tá melhor, tá? Do que o anterior, porque eu realmente, do vídeo anterior, tava baixo mesmo. Eu mexi em algumas configurações pra esse tá saindo melhor pra vocês, até que o microfone não chegue. Mas eu tô fazendo de tudo pra ficar melhor. Por exemplo, tô falando mais perto da câmera, tá? Então, vamos lá, ó. Teve gente que falou pra mim, ali, você bate tapete na máquina. Lavo sim, gente, sem problema. Quando é um tapete muito sujo, aí eu lavo no tanquinho. Mas aquele branco ali, ele é do corredor, do quarto, tem três iguais, sabe? Então é um tapete mais limpo, né? Então não tem porquê eu não colocar aqui. E hoje também eu vou fazer aquela limpeza, sabe? Com água sanitária, bicarbonato, na minha máquina. Então eu vou lavar ele agora. Que nem eu lavei todas as roupas e deixei o tapete por último. Então, aí depois que ele terminar de fazer o processo, eu faço a limpeza na minha máquina, tá? Então vamos lá. Gente, o amaciante eu coloco depois, tá? Na hora que solta a água do sabão, que vai encher pra enxaguar, eu venho e coloco o amaciante direto na máquina. Tá bom? Você tá ajudando o papai? Você tá fazendo companhia pro papai, amor? Que coisinha amaciante. Ai, que soninha ainda, meu Deus do céu. Ô, gente, essa cadeira aqui é rústica, ó. A fibra é rústica. Dá bom dia, preto? Bom dia. Ó, tá vendo? É uma cor mais rústica, eu acho tão bonita. E aí você passa a mão nela aqui, ó, você sente que ela é rústica, sabe? É uma cliente que mora no sítio que encomendou essa cadeira. Eu achei muito bonita, né, amor? Esse rústico, né? Muito bonito. E enquanto isso, a pessoa segue aqui, ó, do lado do Wagner. Essa é fiel, hein? Ó, ontem eu lavei todo esse quintal, ó. Lavei aqui, lavei lá na frente. Esse litro tá aqui porque a dona Mora tava brincando. Aí, aquilo ali, gente, ó, essa mancha aqui, quando a gente mudou já tinha. Inclusive, lembra que eu lavei com a máquina que a minha mãe tem da Samsung? Não limpa isso aí. É só pintando novamente. Mas foi todo lavado esse quintal, ó. E agora, tem uma sujeirinha aqui que é dessa árvore, né? Então, eu vou tá varrendo, ó. E vou compartilhar com vocês, tá? Então, mãos à obra. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu fui ali varrer a frente e entrei, fechei o portão e não vi que a bonita tinha saído. O que é que você quer, filha? Você ficou pra fora? Você ficou... Você ficou pra fora? Você ficou pra fora, amor? Ih! Você quer entrar? Ai, amora! Liguei aqui o pisca-pisca, né, pra ficar um cenário bonitinho pra vocês, porque vocês merecem. Deixa eu falar aqui mais perto, né, por causa do áudio. Gente, eu vim compartilhar algo com vocês, porque de repente pode te inspirar aí também. Quem se lembra daquela saia longa que eu tinha, toda colorida, eu até mostrei pra vocês no vídeo. Mostrei que eu pintei de preto, lembro que eu até comentei, ah, gente, desse jeito eu não vou usar, dessa cor, então eu vou pintar de preto, né? Pintei de preto, mostrei pra vocês, só que essa semana, gente, eu precisava de um vestidinho preto. E aí, o que que eu fiz? Olhando aqui, olhando ali... Gente, deixa eu ver se tá filmando esse celular. Às vezes ele vai pro cartão de memória e para de filmar. Então, olhando aqui, olhando ali, eu vi que eu tinha aquela saia preta longa e eu não poderia comprar um vestido novo. O que que eu fiz? Peguei a saia longa, levei na costureira, levei uma medida e pedi a ela que fizesse um vestidinho pretinho básico pra mim. Ela fez, gente, olha aqui que gracinha. Ela colocou esse detalhe em lese aqui, ó, tá vendo? Ele é todo soltinho, comprimento no joelho, todo comportadinho aqui, com essa meia manga. Eu adorei esse vestidinho. Esse vestidinho, ele dá liberdade da gente ousar nos acessórios, né? Eu posso tá usando ele com um cintinho aqui na cintura, pra marcar a cintura. Posso usar ele com a jaqueta jeans, vai ficar mais despojado. Posso usar ele todo soltinho, fica aí, né, um look todo descolado. Posso usar também com blazer. Se tiver frio, com uma meia calça, um lenço no pescoço, fica muito bonito também, com a segunda pele por baixo. Posso usar com uma bolsa mais incrementada. Aqui, gente, ó, tinha umas pedrarias que a costureira colocou, mas eu retirei. Inclusive, até descosturou aqui, ó, mas isso aqui eu vou resolver. Porque eu quero ele simples, sem nada, sem pedraria nenhuma, porque eu quero usar nos acessórios, né? Como bolsa, um maxi colar mais trabalhado, um brinco mais chamativo, né? Eu posso usar num aniversário, posso usar na igreja, posso usar num casamento. Por quê, gente? Já foi comprovado que não é regra mais não poder ir em casamento com vestido preto. Não sou eu que estou dizendo, eu vi isso da boca de profissional. Então, eu tenho essa opção agora no meu guarda-roupa, né? Todo mundo, toda mulher, precisa ter um vestidinho pretinho básico no armário. E, de repente, se você também precisa, que o vestidinho preto tá sem recursos, vê aí se você não tem uma saia longa preta e leva na costureira que fica super baratinha. Ficou 15 reais o trabalho dela, porque o tecido eu já tinha. De repente, se você não tem a saia preta, pra tu dar uma solução, você pode pintar como eu fiz com essa daqui. Vocês lembram a cor que era, né? Ela era toda colorida. E aí, ficou linda, gente, eu amei. E aí, eu posso estar usando de várias formas, né? Eu posso usar desde aí, como eu disse pra vocês, no aniversário, no casamento, né? Eu posso ousar aqui com os acessórios. Eu posso brincar com os acessórios, maxi colar mais trabalhado, né? Eu posso transformar esse vestido simples aqui pra um look, assim, mais chique, né? Usando aí um maxi colar mais trabalhado, mais bonito. Então, isso aqui me tirou do sufoco, gente. Então, eu vim compartilhar com vocês, porque, de repente, você também precisa do pretinho básico e tá sem opção, mas nem tudo tá perdido. Olha aí no seu guarda-roupa. Você pode transformar uma saia longa num vestidinho lindo desse, tá? É o que eu falo, gente. Você pode, dentro da sua casa, ter itens diferentes. De repente, você tem uma coisinha aí que não tá usando, você pode dar outra carinha pra ela. Se eu tivesse máquina de costura, com certeza eu faria. Mas, como eu não tenho, então, e eu queria uma coisa bem feitinha mesmo, então, eu levei na costureira e não ficou caro, ficou 15 reais. E aqui, ó, eu deixei essa lese, porque a lese é preta, né? Da mesma cor do vestido. Mas as perolinhas pretas que ela tinha pregado aqui, eu tirei tudo, né? Porque eu quero ele reto mesmo. E se eu quiser usar ele também sem nada aqui na cintura, eu posso, né? Como eu disse pra vocês. Tem várias opções de você usar um vestidinho preto básico e dar uma carinha nova pra ela, pra você não ficar com aquela cara, assim, que é o mesmo vestido. De repente, você joga um blazer colorido aqui e pronto. É outro look que a menina está usando, entende? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. De repente, posso te levar alguma inspiração aí. Quero dar uma dica pra você, gente. Eu lavei essa cortina aqui ontem. E todas as vezes que eu lavo essa cortina, eu coloco ela a lavar nos 19 minutos, porque ela é facinha de lavar, né? Ainda é super fácil. E aí, quando termina o processo, que termina de centrifugar tudo, eu não coloco no varal pra secar. Eu já coloco no varão, porque centrifugado sai praticamente seco, né? Tiro do varão e já coloco ali, ela termina de secar ali. E dá super certo. Faço isso com todas as cortinas aqui de casa, não fico colocando em varal, não. Então, ainda mais aquelas da sala, aquela da sala, aquela dos quartos, né? Que são enormes. Se for quando parar, ela acaba relando no chão e não tem nem espaço pra colocar aquele tanto de cortina. Então, eu centrifugo bem e já coloco no varão e coloco lá. E aí, se quiser ligar o ventilador, né? Fique à vontade. Eu já fiz isso, já liguei o ventilador pra terminar de secar mais rápido. Apesar que, gente, colocou ali, ela vai secar. Porque não fica água acumulada, né? Porque agora no tanquinho, quando você lava no tanquinho e só torce na mão, eu não oriento fazer isso. É só quando centrifuga mesmo, daí ela sai praticamente seca. Então, não fique esperando secar, não. Já coloco e termina de secar ali. Minha tia que sempre fazia isso e eu fui vendo, gostei da ideia, comecei a fazer aqui em casa e, ó, super a prova. Então, resolvi falar isso pra vocês. Agora, gente, eu vou almoçar, eu vou almoçar, que eu mereço, né? E depois converso mais com vocês. Um arrozinho fresco, um feijãozinho da hora. Frango, que delícia, eu amo, gente, amo frango. E batata doce, que é uma delícia, né? Quem não gosta de batata doce? Deixa eu pegar um barco aqui. E o suco de uva, aquele que eu sempre mostro pra vocês. Suco de uva. Agora eu vou dar um pausa no vídeo e depois retornaremos. Tá descansando o almoço, bonequinha? Deixa eu lavar essa loucinha do almoço aqui, gente. Descansei, ó, um pouquinho. Esse litro aqui, ó, de suco, eu vou guardar. Minha amiga Eva pediu pra fazer um vaso. Sabe o palmir, aquele que corta as garrafas pra fazer pó? Eu até já compartilhei com vocês. Então, eu cortei um, né? Eu até mostrei pra vocês, tá lá na minha estante. E aí a Eva gostou, pediu pra ela, tá guardando esse pra ela fazer um vaso pra colocar na estante. O meio ambiente agradece, né, gente? Deixa eu tirar essa loucinha daqui. Vou colocar na mesa. Agora que tá centrifugando o tapete branco. Gente, eu tô falando um pouquinho mais alto, tá? Pra melhorar aí o áudio. Eu comprei um microfone que ele consegue adaptar... Esse microfone, ele adapta no celular, sabe? Onde coloca o fone de ouvido, é só adaptar ali e capta mais o áudio. Eu tava olhando lá na descrição do produto, capta a voz até 5 metros de distância. E isso é bom. Porque às vezes eu gravo vlogs pra vocês, como por exemplo agora. O tripé tá mais longe, né? E eu tô aqui, dependendo se eu chegar um pouquinho mais pra trás, O áudio som da câmera não é o suficiente. É onde às vezes o áudio sai baixo. Então, tendo essa ajuda, né, com esse microfone, melhora a qualidade do áudio dos vídeos. Isso é bom, né, gente? Eu fico contente. E vocês conseguem escutar certinho aí. E eu fico muito preocupada, sabe? Com a qualidade do som, né? Fico muito preocupada, porque eu quero enviar alguma coisinha. Vou pra vocês, né? Que dê pra vocês ouvir certinho. Ouvir certinho. Sem limitação, né, gente? Aos pouquinhos a gente chega lá, a gente vai lutando, né? Eu estive pesquisando no Mercado Livre, aí eu encontrei um. Não é tão caro, foi R$ 34,00. E a gente vai fazendo de tudo pra melhorar, né? Usando o que a gente tem. De repente, se não tem, a gente pode buscar por formas acessíveis, né? Tem aquele, a opção de você fazer um, que é o, como é que é? Microfone de lapela que fala, né? Só que esse um é mais pra quando a gente for ficar parada, né? Assim, conversando com vocês, porque tem que conectar no... Eu tenho que deixar aqui e conectar no celular. Esse que eu comprei, não. Ele é sem fio. E ele é a base de captar o áudio pelo Bluetooth. Se não tem fio, nem bateria, nem nada, sabe? E esse de lapela. E eu até vou fazer um pra quando eu for conversar com vocês, que eu ficar parada, né? Mas como eu faço muitos vlogs, então tem que ser aquele sem fio. Eu procurei aquele que coloca na camiseta, assim, sabe? Você vai falando. Você pode andar com ele, ele é sem fio. Também conecta com o Bluetooth, né? Mas não achei. E eu acho que o precinho é mais salgado, né? Então eu achei esse de adaptar pro celular mesmo. Ele capítulo áudio, sabe? Não é a bateria, não é a pilha, não é nada. É só conectar no celular mesmo. E também funciona. É claro que não é um daqueles mega profissional, né, gente? Mas já vai ajudar um pouco, né? A qualidade dos vídeos, o áudio, né? Quer dizer, eu tô colocando o tripé também mais perto, né? De manhã aí, quando eu tava dobrando as roupas, eu coloquei bem mais perto o tripé. Agora também, ó, tá mais perto. Então eu tô conversando com vocês. Mais pertinho. E tô falando um pouquinho mais alto também. A casa tá limpia, gente. Como eu falei pra vocês, ontem fizemos aquela faixinha. Foi faixinha mesmo, sabe? Então hoje eu fico um pouco mais de boa, né? Na parte da tarde, quando o sol abaixar mais um pouco, que tá calor, né? Eu vou sair pra fazer umas entregas de cadeira, que o Wagner já terminou. Como ele trabalha, eu que vou, gente. Eu que vou fazer as entregas. Eu só não sei adaptar a carretinha no carro, sabe? Mas aí o Wagner deixa já conectado. Aí eu vou fazer as entregas. Às vezes precisa buscar alguma cadeira, eu busco também. É mil e uma utilidade, a gente tem aqui. Deixa eu dar uma pausadinha aqui, gente. Só um minutinho. A Lilica tá miando aqui sem parar. Eu perguntei pra Lula, o que que a Lilica quer a luz que ela quer entrar no carro? Ai, Lilica. Que fofo. Ele tem que parar. A Mora, gente, vai chegando essas horas assim, na parte da tarde que o Wagner vai precisar sair, né? Pra trabalhar. Ela já emburra, já fica lá debaixo da cama, grava. Vocês viram na parte da manhã que ela fez? Eu filmei pra vocês, varrendo só aqui a lateral, né? Ali a frente eu não gravei. Aí eu saí lá na frente pra jogar o lixo, né? Abri o portão, ela passou. Eu não vi que ela saiu. Ela foi andar, né, gente? Foi bater perna. E aí eu vim aqui pro fundo. Quando eu escuto a Mora gritando lá na frente no portão, aí a Du falou assim, Mãe, a Mora ficou pra fora, né? Quando a Du falou isso, a Du falou assim, ela tá lá no portão, que é a demonstração pessoal. Agora ela sai que a gente nem vê. E aí ela fica gritando, como se diz, né? Sabe o portão que eu tô aqui fora? Só agora mesmo. Ela é uma menininha muito barbinha. Ó, o lixo tá limpinho, tá, gente? Ó. Por isso que eu só tô trocando a sacolinha. De manhã eu lavei a louça do café, troquei a sacolinha. E lavei o lixo. Então agora é só trocar a sacolinha. Eu tenho saudade lá da outra casa da pia. Sabe que a pia lá era enorme, né? Parece só um químico. Ai, meu Deus. Essa aqui acho que é um metro e vinte. Aquela lá acho que era dois e vinte. Vocês lembram, né? Ô, gente, eu paguei o real nesse detergente aqui, ó. Na promoção. Lá... Não, foi o que eu comprei. Lá em Oroeste, lá. No Sacaxica. Gostei de comprar lá também. É, amor. Agora sai o que bate bacana, né? Ela sai quando convém. Ela sai quando convém. Prontinho. Lissão comprida. ó... Ela sai quando... tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí